Não, não temわじ 뭘 que 먹어. Byu Yiswarle, não cu Miunga, cu estao espero. Então je me reflete o seu� reparto ao ouro. E eu já me reflete muito rabлетando com o simp bloco. E o meu 392x slab and then I am burning. Acredi ces nele. O que é isso? Eshop, você pode me dizer que o que aconteceu, o que aconteceu? Quem foi que aconteceu, amas? Para o abrigo? Para o abrigo? E para o abrigo? Para o abrigo? Para o abrigo, para o abrigo, como você já disse, o que acabou? Amandamonhenyokya, o que é hoje de feita? Ajar-e-tronka-bat, Duryodhan-ci-jengra-br-raha, Dushasn-ci-cjantin-na-triha-jana, Jairadrat-que-saac-ho-acal, Nihat-e-trak-a-at-bat, Que é hoje de feita? Bala, aam-ke-in-prashe-não-ca-utra, Né, quê-ce de-sacata-on, Pita-ma? Jinnon-né-in-lugões-ca-ovad-gia, E aí E aí E aí E aí Então listen, meu pai, o que aconteceu a existência, e o que aconteceu, o que aconteceu foi o que aconteceu? O que aconteceu foi o que aconteceu, eu dios que ele tinha falado, que ele disse que ele disse, que ele disse que ele disse a sua vida, ofusiam o que disse que ele disse. é o 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